Olá, rapaziada, nossos amigos, sejam todos bem-vindos. Estou mostrando aqui o produto comprado pelo Alberto, da cidade de Santo André, São Paulo. Ele acessou o nosso anúncio e fechou a compra no Mercado Livre. E está levando esse alto modelo HSP, escalão por 10, off-road, 4x4, motor 18 nitro, duas marchas, RTR, ou seja, pronto para rodar. Ele vai com rádio 2.4 GHz, ferramentas, acessórios, manual. É um carrinho novo, completo, original, montado. E, portanto, ele é da marca HSP. Excelente acabamento. É um produto de altíssimo bom gosto. Você vê que é um carro bonito. Veja só, rodas cromadas. Aro prata e os raios dourados. O modelo Bug escala por 10, motor 18 nitro. É novinho, faltando fazer somente o processo de amaciamento do motor. E depois, de amaciado, é só correr para o abraço e se divertir. Esse carrinho vai com controle remoto. 2.4 GHz. Esse aqui é o modelo GT2, original da HSP. Junto com esse automodelo, você leva o Starter Kit. Opa, até caiu aqui. O Starter Kit é composto por recipiente de combustível vazio, que você está vendo aqui. Vai junto com a tampa e o caninho do recipiente de combustível. Vai o carregador da bateria do aquecedor de velas. Esse aqui é o aquecedor de velas. Que é a parte principal do Starter Kit. O famoso Starter Kit. Este terminal do carregador, você encaixa aqui. Na pontinha do aquecedor de vela. Para carregar a bateria dele. Vai também, chave de fenda, chave Philips. Chave estrela grande, chave estrela pequena. Esse é o Starter Kit, que você está vendo aqui na imagem. Todos esses itens fazem parte do Starter Kit. O Starter Kit é padronizado. Então, independente da marca, vai ser sempre a mesma coisa. Os mesmos itens, com algumas raras exceções. O Alberto está levando também, esse termômetro, não faz parte do kit, mas ele está levando separadamente. Esse termômetro, digital, com mira laser. Ele mede a temperatura, a distância. Estamos mandando junto aí, vai com duas pilhas. É completinho e pronto para uso. Vamos virar o carrinho aqui, virando para mostrar por outro ângulo. O automodelo muito bonito. Excelente arrancado e desempenho. Os carros da HSP são muito bons. A suspensão montada, amortecedores hidráulicos, a base de óleo já colocados, montadinho. Você vê aqui no centro da imagem o diferencial dianteiro. Aí você está vendo a parte interna da roda direita, dianteira. Aqui você já vê a roda esquerda, dianteira. Aqui você está vendo a suspensão dianteira, muito legal. Ele já vai com o aerofólio instalado, a asa traseira, né? É um modelo Buggy, é um carro de corrida. Eu vou tirar a bolha para você ver a parte interna do carro. Pronto aí. Ele já vai com o tanque de combustível instalado, com as mangueiras já conectadas no carburador. E aí, aqui também, no escapamento. O escapamento é metálico, esportivo, cromado. Motor 18, que equivale a 3 cilindradas, né? Você vê aqui a suspensão traseira também. O motor já conta com o recoil, o sistema de partida manual, também conhecido como pull starter. Aqui você está vendo o câmbio central. A própria fábrica chama de diferencial central. Na verdade, é uma caixa de câmbio e de duas marchas. Servo de direção, colocado e instalado. Você vê também aqui o chassis metálico em alumínio. Torres de amortecedores em alumínio, também. Você observa que o motor tem dois pontos amarelos ali, que são dois lacres. Ele é lacrado e, portanto, esse lacre não deve ser rompido, né? Por questão de garantia. Numeração do receptor. Aqui você vê o servo de acelerador e freio. Servo de acelerador e freio. Já instalado também. Auto-modelo original da HSP. Aqui você está vendo a caixinha de receptor. Vamos fazer um pequeno teste no servo de direção aqui. Esse é o som característico de um servo de direção em perfeito estado. Esse auto-modelo foi comprado pelo Alberto, da cidade de Santo André, em São Paulo. Vamos dar uma viradinha aqui no carro. Para visualizar a parte de baixo. Aí você vê que é novinho. Aqui estão quatro pontos amarelos que também é lacre. Voltando à posição normal. Isso aí. Vamos colocar a bolha. Na verdade, eu só estou encaixando a bolha aqui. Estou colocando ela em cima. Somente por cima da máquina. Só para terminar o nosso vídeo aqui. Depois eu vou colocar os grampinhos. Deixar ela fixada. Nós vamos embalar. A embalagem bem protegida. Junto com o controle remoto. O starter kit. O termômetro. Que o Alberto comprou separadamente. Vai tudo na mesma caixa. E os correios trabalham muito bem. Nós não temos tido nenhum problema aí com a questão de segurança. E todos os nossos produtos chegam na mão do cliente sem problema nenhum. Falando a respeito da questão do amaciamento do motor. Que fica por conta do cliente. Eu sempre faço questão de lembrar. Que é importantíssimo. Que você faça o procedimento de amaciamento do motor. Desse automodelo. Antes de tentar fazer o uso normal dele. Então. Você não deve colocar ele no chão. Ligar o motor. E já sair dando pau nele aí. Sem que o motor tenha sido amaciado. É necessário que você gaste em torno de 6, 7 tanquinhos de combustível. O tanquinho a que eu me refiro. É o tanquinho de combustível do próprio carrinho. Esse que você está vendo aqui na imagem. 6, 7 tanquinhos de combustível. Deixando o motor girando na marcha lenta. Jamais executando altas rotações. Altas acelerações no motor. Porque se fizer isso. Pode fazer ele ferver, travar e quebrar. E se isso acontecer. Você perde a garantia do produto. Por quê? Porque as orientações e recomendações foram enviadas para você. O fato é que. Tanto é que você está assistindo esse vídeo. Seguindo o link que foi informado. E essas orientações. Nesse texto que você recebeu. Você encontra uma listagem de itens de verificação. Aperto e parafusos. Lubrificação. Cuidados em geral. Manutenção. E principalmente essa questão do amaciamento do motor. Ali tem instrução passo a passo. Para você seguir é só. Seguir o passo a passo. Não tem segredo. Não é o bicho de sete cabeças. É fácil. É tranquilo. É rápido. Feito isso. Aí é só correr para o abraço. E se divertir. E aproveitar aí a sua nova aquisição. Parabéns inclusive. Espero que se divirta bastante. E. Então. Nós temos termômetro também. Né. Está à disposição. Está à venda em anúncios nossos. No site. www.pdixcomercial.com.br E também no mercado livre. Você encontra além de peças e acessórios. Tem também Nauti modelo. Aeromodelo. Drone. E também outra coisa. Negociando direto com a gente no site. www.pdixcomercial.com.br Você tem acesso a descontos. Já no mercado livre. Eu já não consigo dar desconto. Porque ali. Eles cobram. É. Tarifa de venda né. Nós temos que pagar comissão. Para o mercado livre. Negociando direto com a gente. Você consegue desconto. Aqui eu estou mostrando o carrinho por trás. Excelente qualidade. Talvez vocês não saibam. Ou para quem ainda não sabe. HSP. Fornece carros e peças para em moto. Então por aí você tem uma ideia. Fornece também carros e peças para o... Para a Red Cat. A Red Cat americana. Né. Esse aqui é o manual do carrinho. Você vê inclusive que ele contém a relação. Com desenhos e números. De todas as peças do automodelo. Precisou de peças? Aqui inclusive vai um... Um kitzinho de peças. Que você poderá precisar. Aí quando desgastar as originais. Você já tem essa aqui para trocar. Tem o jumper. Para as situações em que você precisa trocar. Ou quiser trocar. O controle remoto ou o receptor. Você usa esse jumper para fazer a bindagem. A sintonia entre o carro e o controle remoto. Virando aqui. Você tem o manual do controle remoto. E o manual do automodelo. Valeu meus amigos. Obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. E deixamos aí um grande abraço. Valeu Alberto. Qualquer dúvida fala com a gente. Estamos à disposição. Ah e outra coisa. Manda uma foto sua. Para a gente. Que é... Daí eu posto essa foto. Na primeira imagem do vídeo. Desse vídeo mesmo. Que você está assistindo. Manda uma foto para a gente aí. Segurando o carrinho. Que o pessoal gosta de ver. Os clientes segurando a máquina. É divertido. É legal. Eu coloco aí no YouTube. Valeu. Agradecemos. Um grande abraço. Pedicos Comercial. Até a próxima.